Volta a falar do furacão Milton. Durante a entrevista coletiva, o governador Ron DeSantis disse que, embora a tempestade tenha enfraquecido, ainda é um grande furacão. Uma coletiva agora há pouco. Ele disse que a Flórida já fez pedidos ao governo federal para assistência a desastres e que os recursos estaduais já estão sendo usados para atender aos pedidos relacionados à tempestade. A Flórida mobilizou 6 mil guardas nacionais, assim como 3 mil guardas de outros estados. Essa é a maior mobilização em toda a história do estado norte-americano. DeSantis afirmou que, apesar de alguns postos registrarem falta de gasolina, não há escassez de combustível e que as reservas serão usadas quando necessário. E aí eu queria também chamar a sua atenção para imagens direto também lá da Flórida, que nós estamos acompanhando aqui na Record News. Olha lá, mais um corajoso que você tem acompanhado aqui, né, que não está botando fé na força do fenômeno. Está lá, pertinho da Bahia, tirando foto, mas eu queria chamar a sua atenção para essa imagem. Por quê? O que a gente tem observado, ó, as ondas estão cada vez mais fortes e isso demonstra, né, em imagens, tudo isso que a gente tem falado, que é a chegada do furacão Milton lá na região. E para falar mais sobre isso, quem chega aqui é o Henrique Duval, que é brasileiro, que mora há 40 anos lá nos Estados Unidos. Henrique, você já conversou comigo, obrigado de novo por ter aceito o nosso convite. Como que está agora a mudança? Porque em 24 horas o governador já disse, saiam todos daí porque há risco de morte a essa questão da mobilização dos recursos federais, questão de gasolina. Como que está por aí? Pois é, na verdade, aonde eu estou agora, que é em Fort Lauderdale, perto de Miami, a situação está bem amena, vamos dizer assim, em comparação com a região mais norte do estado, né? Que é a região que vai ser bem afetada, vai ser a região de Tampa, a região de Orlando, porque na verdade o furacão vai passar bem no meio do estado. Só para você ter uma ideia, o tempo que o furacão vai estar saindo da costa do Golfo até o Atlântico vai ser mais ou menos em torno de 10 horas. Então em 10 horas o furacão vai passar por todo o estado e logo que chegar, que vai ser mais ou menos em torno de 7, 8 horas da noite, horário local aqui, que vai ser 9 horas de Brasília, mais ou menos, as pessoas já deverão estar totalmente evacuadas. O problema maior foi justamente o problema da gasolina. O governador disse que tem gasolina, mas na prática, quando você vai nos postos de gasolina, muitos deles não tem mais a gasolina, né? E existe a dificuldade de entregar esse combustível, porque, primeiro, por causa do trânsito e, segundo, porque várias vias já estão completamente fechadas. Então as pessoas estão tendo uma certa dificuldade para sair dessas regiões críticas, né? Orlando, por exemplo, já tem o aeroporto fechado, Tampa já está com o aeroporto fechado e as pessoas têm menos de 11 horas para poder sair dessas cidades. Agora, o que a gente pode fazer agora? Na verdade, não tem muito o que fazer, é esperar, né? E eu estou vendo, inclusive, essas imagens aí que fica em Key West, no finalzinho lá da Flórida, e as pessoas fazendo selfie, tirando foto e vendo, inclusive, o tamanho das ondas. O que vai acontecer é que, com a chegada do furacão perto da Terra, as ondas vão cada vez mais, ficam maiores, né? E o principal problema é o que a gente chama aqui de surge, que é justamente as ondas entrando na Terra e acaba inundando as casas. A previsão, para você ter uma ideia, do tamanho das inundações que vão acontecer hoje à noite, será de 3,5 a 4,5 metros. Então, você imagina só o que vai acontecer. Eu, inclusive, ontem, na nossa entrevista, eu acabei comentando o problema que eu tive na casa que eu tenho lá, que já teve um metro e meio de alagamento, perdi praticamente tudo, né? Tudo mesmo, o seguro já deu perda total. E hoje, a minha maior preocupação é de ver se o telhado funciona, tá? E a minha casa. Vai continuar intacto, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, praticamente, se for 3,5 metros, a água vai chegar até o telhado. Essa janela, enfim, tudo que você está vendo nesse vídeo daí vai estar totalmente coberto de água. E, assim como eu, assim como outras pessoas na mesma região, vão estar tendo o mesmo tipo de problema. Agora, a maior preocupação que eu tenho é porque o lixo de todas essas casas não foi coletado ainda. Então, se você passear na minha rua, por exemplo, vai ver que existem sofás, camas, eletrodomésticos, geladeira, né? Máquina de lavar, máquina de secar. Agora, imagine com um furacão tendo ventos com 160 quilômetros por hora. Essa é a previsão da velocidade dos ventos para hoje. Vai ser, assim, um terror total. Ainda bem que eu não estou lá, mas eu vou acabar verificando isso no final de semana, quando eu tiver que voltar para lá para encarar o que vai acontecer nessas próximas horas, Pedro. Imagina a sua apreensão, né, Henrique? Você vem nessas imagens já imaginando, né? É muito forte a gente acompanhar isso, né? Você falou, vou ver o que vai acontecer, né? Só que diferente de outras pessoas, como a gente falou, né? E tem mostrado, que até queria mostrar de novo a imagem ao vivo ali de Key West. Tem alguns que não estão pagando, estão pagando para ver de fato, né? Olha aí, está tirando uma foto, aparentemente num momento mais descontraído, né? Isso me chama a atenção, porque quanto eu e você estão aqui falando e preocupados, né? Principalmente, um bem seu, né? Poxa, imagina o quanto você não lutou para conquistar uma casa num lugar muito bonito que a gente vê pelas imagens. Aí tem outras pessoas, né? A sua casa aí, imagina você vendo essas imagens. Por que eu estou fazendo todo esse contexto? Você está há 40 anos aí. Como que é o americano em relação a isso? Realmente tem essas pessoas que pagam para ver mesmo? Como que é essa questão? Não é todo mundo que acredita, é isso? Pois é, é verdade. Porque as pessoas que vivem na Flórida, eu comprei essa casa há dois anos, né? E quando eu fui ver esse local, a minha esposa amou e tal, os vizinhos falaram que não tinha furacão. Eu fiquei assim pensando, falei, peraí, não tem furacão. Mais de 30 anos não passava um furacão nessa região. Bom, o fato é que nesses dois últimos anos eu tive três. Então, essa história de dizer que não vem, vem. Vem e quando vem, vem com força total. E muitas pessoas acham que depois desse vai ficar muito tempo sem vir. Então, as pessoas acabam reinvestindo no imóvel, refazendo as reformas e vão vivendo desse jeito, né? Porém, eu acho que agora com essa história do aquecimento global, a gente está vendo a presença de vários furacões acontecerem nas mesmas regiões com mais frequência. Então, assim, as pessoas que quiserem continuar nessas regiões vão ter que fazer obras completamente diferentes. Inclusive, na frente da minha casa, o que acontece é o seguinte, o governo determina que as casas sejam elevadas e tenham três andares, né? Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma reforma na minha, eu vou ter que transformar minha casa em três andares. A parte de baixo fica totalmente aberta, onde você pode colocar o carro, mas eles pedem para que você não faça nenhum tipo de parede. E a sua casa começa a partir do segundo andar, vamos dizer assim, né? Então, assim, é o novo código de construção, principalmente nessas regiões. Mas como você vê pelas imagens, olha o volume de entulho, de lixo que a gente tem ainda, e esse lixo não ainda foi recolhido. Isso foi agora, nesse último final de semana, que eu estava presente lá, fazendo a limpeza da minha casa, né? Então, você pode imaginar o desespero dessas pessoas hoje, né? E as pessoas que estão um pouco mais longe dessa região, porque a água vai atingir casas que estão mais longe da praia. A intensidade, né? A inundação, como você bem disse, né? Um dos principais causadores de destruição, evidentemente, os ventos, né? Muito fortes, mas a inundação e a previsão é de aí ondas de até 4 metros de altura, evidentemente, é complicado. Queria ver você também um relato, vamos dizer, mais pessoal. Como as autoridades têm lidado na sua visão? Porque você comentou que o Ron Decentes, na coletiva, disse que tem gasolina, está tudo tranquilo, a gente sabe como funciona, né? A questão, mas na prática, como que está sendo, Henrique? Pois é, na prática é bem diferente, né? A gente acaba vendo o papo do político, aquela coisa toda, promete e tal, mas na hora do vamos ver, a demora é muito grande. Principalmente porque a gente não tem para onde correr, né? Então, o que o governo oferece? Oferece locais onde você pode ficar dormindo, né? Mas esses locais nessa região serão também afetados. Então, você vai ter que deslocar, se deslocar para uma região mais longe para poder ser atendido, né? Com relação à assistência financeira, demora, porque existe o governo e existe um departamento do governo chamado FEMA, F-E-M-A. Quando você vai e aplica para uma ajuda financeira, está demorando demais. Você tenta fazer qualquer tipo de coisa online, a coisa demora demais. A princípio era 750 dólares, mas as pessoas estão tendo essa dificuldade de conseguir resgatar esse dinheiro agora que precisa. No meu caso, por exemplo, eu terei que fazer uma reforma muito grande e vou ter que limpar a casa toda. Como que fica as pessoas que não têm seguro? Sendo que as pessoas que têm seguro ainda estão demorando muito tempo para serem atendidas, porque é muita gente, né? E muitas pessoas que já compraram as suas casas no passado, financiaram as suas casas, já quitaram o financiamento. Então, quando você quita o financiamento e você não precisa mais ser obrigado a ter o seguro, muitas pessoas têm a opção de não pagar o seguro, porque o seguro é caro aqui. Custa mais ou menos cerca de 3, 4, 5 mil dólares por ano com um valor que chama-se deductible, de até 10, 15, 20 mil dólares. Ou seja, se o seu dano for superior a 20 mil dólares, é quando o seguro começa a te ajudar. Então, tem muita gente que, pelo fato de ter muito furacão na Flórida, acaba não pegando esse tipo de seguro, que é muito caro, né? Então, não adianta você pagar 5, 7, 8 mil dólares por ano e só vai conseguir a ajuda do seguro se o seu prejuízo for acima de 20 mil dólares. Então, as pessoas resolvem não fazer. Mas, quando acontece um furacão dessa natureza que você precisa do seguro, aí que a coisa fica mais difícil, né? Sem dúvidas, né? É uma questão que acaba todo mundo sendo atingido, né? Isso demonstra também que, mesmo países desenvolvidos, tem muita dificuldade para lidar com desastres naturais, né, Henrique? Com certeza. E eu estou sentindo isso, confesso para você, na pele. E eu só espero que, depois que o Milton passar, as coisas comecem a serem resolvidas de uma forma mais dinâmica, principalmente porque agora é época de eleição, a gente vai ter eleição em menos de um mês, e é necessário que o governo tome algum tipo de providência o mais rápido possível, porque o Milton vai ser um dos maiores furacões aqui da Flórida. E eu, sinceramente, espero que a ajuda venha em breve, né? Principalmente para aqueles que não possuem seguro e que estão numa situação pior que a minha. Mas eu sempre falo para você, Pedro, a gente tendo saúde, a gente consegue resolver os problemas. E eu, para finalizar, inclusive, a nossa matéria aqui, que eu achei muito interessante, foi a ajuda das pessoas que vieram me oferecer sanduíches, água, pessoas que não foram tão atingidas com furacão, pessoas boas que foram lá procurar te ajudar. Porque quando você precisa de ajuda nessa época, você não consegue arrumar, porque está todo mundo louco para resolver o seu problema particular. Você tenta contratar uma empresa para vir te ajudar, você não consegue. Fora o preço absurdo que essas empresas estão cobrando para vir te ajudar nessa hora crítica, né? Mas ainda tem muita gente boa que passa e se o governo não te ajuda, pelo menos o teu vizinho vai lá, procura te dar uma força, procura te dar uma garrafinha de água, procura te dar um sanduíche para amenizar a dor, que a dor não é brincadeira, não. Sem dúvidas, né? Também queria chamar a atenção de quem está vendo essa imagem, também ao vivo de Fort Meyers, mostra que o furacão está chegando, né? Henrique, ainda nessa linha da solidariedade, da ajuda ao próximo, eu até vi nas imagens que você fez e encaminhou para a gente, ali a turma acaba se ajudando, se unindo mesmo. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Acaba se ajudando assim na limpeza, como que é? É muito parecido aqui com o Brasil, imagino que você acompanhou também toda aquela questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente viu as pessoas se unindo, é algo nessa linha mesmo? É, bastante sim. O americano gosta muito de ajudar as outras pessoas, as igrejas. Quando chega na hora de se ajudar, eles se ajudam mesmo, né? Não ficam dependendo aí do governo para ajudar nem nada. E isso eu vi, né? As pessoas que vivem em ruas mais longe, vamos dizer assim, mais distantes de onde foi o estrago maior, passando e te dando uma palavra de apoio, procurando te ajudar, e foi uma experiência muito bonita, né? Porque nessa hora, como eu disse, é você por conta própria. Não dá para você esperar que alguém venha te ajudar, porque está todo mundo no mesmo barco. E isso é uma coisa que te dá uma força interna. Então, quando você chega e abre a sua casa, o sentimento meu foi assim, como que eu começo a arrumar a bagunça? O que eu tenho que fazer primeiro? Quando você vê isso na televisão, é uma coisa. Quando a gente trata disso pessoalmente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu digo para você porque eu já tive a chance de abordar várias situações semelhantes a essa. E quando a gente fala dos outros, é uma coisa. Quando a gente fala da gente experimentando essa desgraça, é totalmente diferente. Então, assim, quando a gente recebe o apoio de uma pessoa, de uma ligação, de uma mensagem no WhatsApp, ou então alguém que vai lá e fala você precisa de alguma coisa, você não sabe se abraça a pessoa, se beija a pessoa, se chora, se dá risada. Você não sabe, né? Mas é um sentimento muito gostoso, muito bom. Porque fala, pô, ainda tem muita gente legal, né? Apesar de ter muitas pessoas que tomam proveito dessa situação, acredite você ou não, pessoas passando com picapes, né? Vendo que existe lá a máquina de lavar, a máquina de secar, a geladeira, as pessoas entram e pegam da sua garagem esses itens que já estão danificados, mas que eles levam esses produtos no ferro velho para ganhar dinheiro. Mas as pessoas nem perguntam se podem fazer isso. Aconteceu isso na minha garagem. O cara entrando lá, pegando o material e não queria saber de querer me ajudar. Ele queria ir lá buscar a geladeira, buscar a máquina de lavar para ganhar dinheiro em cima da desgraça de todas as pessoas que estavam ali ao lado, do meu lado, da minha casa. Então, existe o lado bom e também existe o lado ruim, né? Mas eu sempre procuro ver o lado bom, porque tendo esse lado bom, a gente consegue ter energia suficiente para superar esses problemas. E eu sei que, na verdade, quando vai chegar na sexta-feira, quinta-feira de tarde, depois que acabar isso tudo, vai estar aquele sol maravilhoso, temperatura muito boa, e aí a gente começa de novo a cuidar e limpar e voltar à vida normal. E é assim que a gente tem que pensar. Com saúde, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é uma visão um pouco mais leve de todo esse problema, mas eu queria só fazer um comentário. Realmente, o ser humano é impressionante, né? A gente viu esse tipo de situação que você acabou de relatar, né? De pessoas querendo roubar ou se dar bem numa situação como essa aqui no Brasil. Então, não muda. Ser humano é igual em qualquer lugar do mundo, mas é muito difícil. Olha, Henrique, obrigado demais pelas informações. Volto a dizer, só quem está aí consegue trazer relatos tão verdadeiros. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Qualquer coisa que vocês precisarem, com certeza à disposição aqui. É isso, com certeza.